Música Atenção atletas, Marlon Douglas Rodrigues Marlon Douglas Rodrigues Atenção é Dilson Música Sem medo, sem medo Qualquer ajuda, vamos lá Música Atenção é Dilson Música Paciência, paciência Música 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 Vai, vai! Vai! Levanta! Do outro lado! Vamos lá, vamos lá! Bora, retorno, vamos! Bora, bora! Sem beleza, vai! Vamos lá! Bora fazer a nossa! Vai, solta o reino! Bora, mas tudo bem, vamos lá! Bora, bora! Bora! Bora, bora! Bora! Atenção! Atenção! Perta a Cisinha! Descante mais costas! Descubra! Descubra isso! Vai! Vai! Vamos! 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 Atenção! Vem! Vamos! Atenção! Verão! Atenção! Atenção! Obrigado.